Avanços nas negociações para a fusão entre os operadores franceses Buig Telecom e Orange. A Orange pretende comprar a divisão de telecomunicações da Buig por 10 mil milhões de euros. A data limite é 31 de março. Com base em fontes próximas das negociações, o jornal galês Lezeco revela que um acordo estará quase concluído com a SFR e com a Free para a venda de ativos como frequências, redes ou lojas, essencial para que a autoridade da concorrência aceite a fusão. A concretizar-se, o mercado francês de telecomunicações ficará reduzido a três operadores.